Apoiada pelo programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da FAPESP, a startup BioSmart Nano desenvolveu um processo de extração de ácido hialurônico de alta pureza a partir da casca de ovo. Em forma de gel, o ácido hialurônico é utilizado em preenchimento dérmico para corrigir rugas, cicatrizes ou sucos na pele. Para alcançar um maior tempo de permanência no tecido e a viscosidade ideal do gel, foi necessário que a empresa desenvolvesse um novo processo de estabilização do ácido hialurônico obtido da casca do ovo, utilizando solventes orgânicos que não agridem o ambiente. Para tanto, a BioSmart Nano contou com a parceria de pesquisadores canadenses. A expectativa da empresa é que o novo gel preenchedor esteja no mercado em 2024, depois de regulamentado pela Anvisa.